Salve, salve, salve galera do canal Rafatec, beleza pessoal? Hoje 25 de dezembro de 2017, Natalzão, tirei aqui mais uma vez com os amigos para curtir a praiazinha, estamos em Cambuinhas, Niterói, e é isso aí galera, só um lazer, passando para desejar a todos um Feliz Natal, vamos sim, depois eu e o Murilão vamos me julgar, né Murilão? Murilão é fãs do canal Rafatec, assiste-te do canal, a Mai pediu sininho a mostrar ela, vou mostrar aqui a Mai, fala alguma coisa aí para a galera, a Mai de Natal. Salve galera, Feliz Natal para todo mundo aí. É isso aí. Estamos aqui curtindo uma segunda, apenas segunda-feira na praia. Foi, Natal maneira, então na segunda hora, nós estamos curtindo a praia, está um solzinho maravilhoso, consigo mostrar o cara de parapente aqui no fundo, não sei se está aparecendo aí galera, mas tem o cara de parapente, ah que maneiro, só lazer. E é isso aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Felicidades, Natal, muita paz, muito amor. lá vem o ano novo né, vamos chegar primeiro, para deixar registrado aqui, muito obrigado né galera, já alcançamos aí 18 mil inscritos, passamos o Natal com 18 mil, fizemos um, lançamos uma meta né, fizemos um desafio de chegar com 17 mil inscritos, conseguimos chegar com muito mais, conseguimos chegar com 18, e é isso aí galerinha, vou fazer vários vídeos para vocês aí no Natal, especial de Natal, vem também aí especial de Ano Novo, e é tudo nosso galera, vamos que vamos. Salve, salve galerinha, voltamos. Cadê o Rapatec aí, com mais um vlog para vocês hein, estou aqui com a família do bagulho, opa, do barulho, Cativa, Marcão, Monte Marcão, Murilinho, chega aí Murilinho, dá um like lá, deixa um like lá, Murilão, Mai tá aqui também, Natal né, tá ali, olha lá, tá ali, Maísa, Leal, aí ó, Sargento, vamos lá, vamos virar, vamos virar, tá a galera do Frente Cobal ali, querendo pegar o cara lá, cadê, tá aparecendo lá o cara no parapente, vamos que vamos, que você vai, virar para cá também, futebolzinho, futebolzinho, vai de trás, eita, peraí, futebolzinho tá rolando aqui também, ó, pergunte, dá a galera na água, dá a galera na água, deixa eu dar um 360, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, 360, tô aqui com a Maia aqui, perto da água né galera, se o smartphone não vai cair daqui tá bom, muita beladinha hein, gente, vamos mais, já vieram isso aí, nunca Natal, 25 de dezembro, vou filmar a Maia entrando na água aí, vamos lá. Música 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 Me quer contar como que foi aí, foi o mostramante? Fala aí pra galera, como que foi essa experiência de dar um mergulho, como que foi? Foi bom, foi bom? É isso aí família, acerta o dedo no like, se inscreva no canal aí, caso seja inscrito, bora tentar chegar então até o final, pode lançar? Vai você agora, Pabllo. Pode lançar, então deixa eu lançar aqui rapidinho. Música 20 mil! Vinte mil, um até último dia de janeiro de 2018, hein? Fala sem case há nada. Segura o óculos. Ele tá pegando eu? Tá! Quezaçaçaça? Tá... É! Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Feliz Natal, galera! Tá bom, vai! Show de bola! Muita saúde, muita paz, muito amor pra vocês, galera! Que 2018 seja muito melhor do que 2017, beleza? Vamos parar aqui, porque daqui a pouco tem mais! Olha lá, ó! Falei que ia pegar o cara do parapente! O cara tá ali só no lazer, galera! Olha lá que emoção! O Cristo tá bem ali! Vou tentar pegar ele pra vocês! Ó! Pedra da Galha ali, ó! Olha lá o Cristo, galerinha! Lá no fundinho, ó! Cristo Redentor! Centro do Rio de Janeiro! É centro, Cristo? Pode dizer que sim, né? É Patafogo, né? Será que é o que é mesmo? Música 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 Valeu, R$10,00 então. Tá gravando aí, Mayara? Tudo nosso, hein? Estamos indo pra casa, saindo da praia agora, né? Não vou te sair da praia, galera. Duas horas, né? Achei um pouquinho. Deu pra curtir a água, tava bom pra caramba. Eu ainda ficaria mais um pouco, pra falar a verdade. Gostaria de ficar um pouquinho, né? Estamos com criança, é mais complicado. Sol muito quente, não esquecemos de trazer o protetor solar. E um guarda-sol também, né? A gente chegou, não tava tão quente, mas agora o sol começou a esquentar. Tá queimando. Ai, meu, oitada, caramba. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 É isso aí, agora vamos embora pra casa né mano Pegar um ubre Mas o ubre não chega nunca Tchau, tchau